Loja Lourdes também está na SEV e na TV com variedades liquidação de inverno pra você que está em casa pra suar os seus ouvidos. Olha só a promoção dessas variedades em botas em couro legítimo aqui, ó. Dê só uma olhada. Nas marcas Ramari, por R$ 249,90, por R$ 149,94. Botas Boteiro também, de R$ 281,00 por R$ 169,14. Só aqui na loja Lourdes, na Vila Gali. Olha só essas bolsas aqui, a partir de R$ 34,90. É isso mesmo. As blusinhas, ó, liquidação de inverno. O pessoal tá liquidando tudo, todos os estoques estão sendo queimados pra final de inverno pra você ir em casa aproveitar. A mulherada fica doida com as roupas aqui. Olha só as ofertas da loja Lourdes. Essa calça tem das marcas Sauari, Malve, Lunender, Cativa, também K2B e Robetex. Olha só a loja Lourdes com ofertas especiais pra você que está aí em casa. Lembrando que a loja Lourdes trabalha com as marcas, olha só, Ramarim, Malve, Lunender, Cativa, Sauari. Sauari que é febre na mulherada. Olha só essa calça da Sauari que você pode aproveitar aqui na loja Lourdes. Calças a partir de o preço especial pra você conferir aqui na loja Lourdes. Vamos agora falar de All Star. Olha só esse All Star aqui, ó. De R$ 82,90 por R$ 59,90. Com detalhes bordado magnífico pra você que está aí em casa, ó. Esse All Star todo com brilhante, pra você que gosta de brilhante, menininha, garotão. Olha só, de R$ 89,90 por R$ 59,90. Aproveita as ofertas aqui da loja Lourdes. Vamos pro setor masculino agora. Invadindo o setor masculino e homenageando o dia dos pais. Ô papai, presta atenção aqui nas ofertas da loja Lourdes. Lembrando que tem 40% de desconto em todos os produtos aqui à vista. E a prazo 30% de desconto. Olha só esse sapatênis lindaço aqui, ó. Papai gosta de fazer uma caminhada aí, ó. Sapatênis a partir de R$ 37,70. Joga um futebol? Olha só essa chuteira top aqui. Variedades a partir de R$ 39,90. Ó, bem cravada. Você que gosta de um futebol em campo. Olha esse kit aqui da Rafarilo. Sapato couro legítimo. Olha que lindaço. Esse daqui paga... Puxa vida. Um kit 4 em 1. Sapato, cinto, meia, calçadeira. Rafarilo, você vai pagar sabe quanto? Só R$ 156,00. Aqui na loja Lourdes. Também, ó. Vem mais pra cá, Carlinho. Bermudas. Bermudas incríveis aqui. Com várias variedades. Variedade total aqui. Blusas de muletom. Também você pode curtir aqui na loja Lourdes. Trabalhamos com a SBA, Kauá, Alunender, Rovitex e várias outras marcas também pra você curtir e se vestir muito bem. Ok? Então pra se vestir bem, só tem o nome. Loja Lourdes. Roupas e calçados para toda a família. É a rua Levante Santusse, 518 Vila Gale, Votorantim. O telefone é 3242-1982. Pulando agora para o setor infantil. Roupas e calçados para a família. E agora o setor infantil com essa belezinha aqui ao meu lado, na Lourdes Kids. Vamos falar das promoções? Vamos lá. Olha só esses vestidinhos aqui com material plushy. Plushy e também soft. Vestidinho do Carinhoso de R$ 66,90 por R$ 40,14. Conjuntinho da Carinhoso de R$ 96,90 por R$ 58,14. Conjuntinho Turma da Mônica. Criançada fica doente por isso aqui. Olha só a Mônica aqui, bonitinha. Sabe quanto, gente? De R$ 56,90 por R$ 34,14. É o festival de liquidação de inverno aqui na Lourdes Kids também. A molecada também vai ficar feliz com galinha pintadinha. Olha só. Quem gosta da galinha pintadinha em casa? Ei, eu gosto. Olha só. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Sabe quanto, gente? Sabe quanto isso aqui? Olha, dê uma olhada. De R$ 64,90 por R$ 58,41. Conjuntinho para os meninos a partir de R$ 51,90. Um melhor de R$ 51,90 por R$ 31,14. Vamos pular para o outro lado lá, Carlinhos. Abrem a passarela aqui a nossa modelo. Está aqui a Sofia. A Sofia me ajudando também com os modelitos da Lourdes Kids. Vamos lá, Sofia. Vamos ver as promoções aqui. Olha só esse conjuntinho aqui da Zig Zig Zah. Fala comigo, Sofia. Zig Zig. Zig Zig Zah. Opa! Olha só a nossa querida Sofia também dando um show de ofertas aqui. Conjunto Moletom Zig Zig Zah de R$ 81,90 por R$ 49,14. Olha que quebra de preço. Conjunto Patati Patatá. Se você quer sorrir, é com Patati. Também aqui na Lourdes Kids de R$ 53,90 por R$ 32,34. Somente. Também botinas vários personagens. A molecada fica doida. Olha só. Tem do Ben 10. Tem do Homem-Aranha. Sabe quanto? De R$ 41,90 por R$ 25,14. Corre para cá, Sofia. Vem para cá, Sofia. Vem para cá, Sofia. Vamos finalizar aqui. É a Lourdes Kids Infanto Juvenil. É na rua Derli Prado Ferreira 95, Parque São João. Votorantim 32424931. É a alegria da sua criançada ir na casa. Um beijo lá, Sofia. Ah! Dá para cá. Tchau!